Esse vídeo é uma realização do projeto Mulheres em Stem 2D, que será narrado por Débora Lohrusso, médica pediatra formada pela USP de Ribeirão Preto e com residência pelo Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Quem é Tuyuyo? Tuyuyo, nascida em 12 de dezembro de 1930 em Limbo, é uma farmacologista chinesa. Durante o seu ensino médio, sofreu uma infecção por tuberculose, acontecimento que a inspirou a seguir uma carreira de pesquisadora da área médica. Em 1951, iniciou seus estudos na Faculdade de Farmácia da Universidade de Pequim. Dedicou-se a procurar fármacos que auxiliassem no combate à malária, estudando diversas plantas tradicionais da medicina chinesa. E em 1971, isolou um composto ativo proveniente da Artemisia anua. Em 1973, sintetizou a diidroartemisinina, um derivado mais potente. Esses compostos foram utilizados no tratamento contra a malária e contribuíram para salvar a vida de milhares de pessoas. Por suas contribuições para a medicina, recebeu o Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2015. Até hoje, se dedica a seus trabalhos como cientista e acadêmica. Se interessou? Siga nosso projeto! Falamos sobre várias mulheres inspiradoras como essa para incentivar a participação de todas e todos nas áreas de STEM. Estamos buscando ampliar o nosso impacto. Toda ajuda é bem-vinda! Obrigada por assistir! Legenda Adriana Zanotto